E aí galera, vamos para mais uma, estão estranhando? Hoje eu tenho um auxiliar aí auxiliar o meu amigo Fabrício, é Fabrício? É nós, tamo aí, então é o seguinte pessoal, o Fabrício já é profissional da estrada, aí a gente tá fazendo a viagem junto aí e ele quer tirar uma curiosidade do Mercedes 2546, então a gente vai trocar de veículo como ele tem alguma curiosidade né, para conduzir o veículo, eu não vou passar para ele como dirigir, mas como conduzir o veículo e como eu sei pouco também, aprendi há pouco tempo, o pessoal me passou um certo conhecimento, então eu vou passar para o Fabrício, vai que uma hora dessa ele precisa fazer uma viagem com o Mercedes, daí ele já tem um básico né? Claro, até para poder ter uma ideia, uma noção inicial né? Então, a noção inicial de arrancar o caminhão, então a primeira etapa eu não vou colocar o cinto porque seria a primeira etapa o cara se posicionar né, postura é sempre interessante o caminhão, porque ele tem um auxílio aqui né, você vem que se posiciona, aqui também tem outro, você se colocar, postura bem interessante, às vezes o cara não se dá por conta e tá desse jeito que assim ó, chega no final do dia, tudo dói né? Já a barriguinha vai crescendo, então Fabrício, se tu quiser vir mais para cá para ver o painel aqui ó, vamos lá, eu vou ligar ele, a chave, como se ele tivesse ligado, então ele dá esse alerta para fazer uma leitura de tudo né, o computador de bordo faz a leitura de tudo, certo? Vou pegar um ângulo melhor aqui, para poder aproveitar bem a explicação, aí ele passa as mensagens né, do que precisa ou se tem alguma manutenção para fazer, que nem nesse caso aqui ele tá passando mensagem de manutenção do eixo traseiro, que é o diferencial, trocar óleo, da caixa, líquido de arrefecimento, depois que ele faz toda essa leitura né, a gente vai, ó aqui ó, vou procurando aqui as mensagens né, Então, ó, sem dados de manutenção, como não foi feito, então ele fica ali aparecendo as mensagens, tá? Aí a, aí é o após arranque agora, no caso que foi de manhã cedo que eu passei né, então aqui Fabrício, enquanto for arrancar o câmbio, estava naquela curiosidade do câmbio né, como ele é câmbio automático né, para você arrancar você tem que apertar esse botão aqui, para frente ó, ele engatou Uma marcha, aí ele identifica lá, ele vai identificar, eu vou até ligar ele, vou ligar ele, aí ele faz ar ó, faz um pouquinho de ar daí, vai ficar mais legal, então, aperta esse botão aqui, digamos que é destrava a alavanca, é o botão de, de, ele tá em neutro agora, no caso, aí tu destrava aqui, engatou para frente, certo, certo? Aí ele já identificou a marcha, que é a segunda ó, ele tem de 1 a 12, ele vai de 1 a 12, certo? Certo, então, a número 1, todos os números ímpares, ela é a intermediária que seria reduzida, então, a 2 ele tá marcando que seria a primeira simples, e assim sucessivamente, se tu for arrancar aqui lá na pista depois, E tu deixar no A, que nem tá lá, A automático, A ele tá automático, e eu apertar aqui nesse botão, ele vai para o M, olha lá, ele mudou lá no painel, foi para M No caso, esse botão atrás da alavanca, é o que determina automático e manual É, aqui tu troca a M, para manual e a automático, então, se tu deixar no automático, ele vai fazer sozinho, tu vai perceber que ele vai pular as marchas de duas em duas, dependendo da situação, certo? Mas se tu quiser, e tu interage com ele também aqui, tanto para frente, para fazer marcha, como para trás, para reduzir, pode ver aqui lá, eu reduzi ele foi para a primeira, o número 1, olha Quer ver, olha, fica ali filmando, eu vou passar para frente, olha, ele pula duas, ele foi para a terceira, se eu passar mais uma, olha, ele foi para a sexta, já pulou para a terceira, entendeu? Mas como eu tenho que arrancar, detalhe, a dica aí, para quem vai começar sempre, né, sempre, né, Fabrício, arrancar em primeira, né? Com certeza, para... A caixa sofre bem menos, né? Para melhor o uso das engrenagens, né? Sempre, 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 sempre se arranca em primeira Então, para tu arrancar e ele não patinar, como esse caminhão tem suspensão a ar, então ele tem esse auxílio aqui, olha Esse botão aqui, esse é para levantar o truque, e esse é para um auxílio que ele alivia o peso do truque, a suspensão e joga o peso para a tração, olha Ele aparece no painel, olha Está aparecendo, olha, ele está, ele está esvaziando as bolsas do truque e joga o peso para a tração Toda vez que tu for arrancar Para evitar... Para ele evitar de patinar Toda vez que tu for arrancar ele, sai dessa forma em primeira E se tu quiser fazer em automático, pode deixar ele fazer em automático Tu vai sentir a sensibilidade do acelerador Mas se tu quiser fazer no manual, aí tu tem a opção desse botão aqui, olha Que é do lado aqui Para cima, olha Você aumenta a marcha Para baixo, você reduz uma marcha, é sempre de uma em uma essa aqui E no automático você interage também Se você acha que o automático não trocou na hora que tu quis Se quiser interagir, ele interage também, de uma em uma Aqui também interage, só que ele vai pular a marcha na rotação que ele está pedindo Beleza? Depois que você atingiu uma certa velocidade, aí você vai nesse botão aqui Que diz Stop Ó, apertou o Stop, ó, desligou Você pode ver que até o caminhão à frente e lá abaixo E estabiliza a temperatura... a... a suspensão Estabiliza aqui Você aperta aqui, para baixo, ele vai estabilizar Conforme o peso está da carreta, ele vai estabilizar, beleza Tranquilo? Aqui temos o ABS Controle de tração Certo? Do piloto automático Funciona assim, ó Essa alavanca aqui Se tu... Deixa eu botar em neutro aqui Senão ele vai ficar pitando Se tu quiser calibrar ele para 80km por hora Você dá um toque aqui, ele vai... como eu estou parado Deixa eu ver aqui, ó Engatei a primeira, vamos ver se ele vai identificar aqui É, como eu estou parado ele não vai identificar Mas para baixo, você está acionando o piloto automático E depois que você acionou o piloto automático Para cima, você vai regular a velocidade que você quer Digamos que eu estou andando a 20km por hora Não, já atingiu 80km por hora Você dá um toque para baixo Ele identificou a velocidade Tu pode tirar o pé Se eu tiver 75km por hora E apertando ele vai identificar a velocidade O foco está pegando no caso das marchas lá Tá Então, se tu... Depois que atingiu a velocidade de 80km por hora Você dá um toque para baixo Ele identificou a marcha Pode tirar o pé do acelerador Ele vai fazer sozinho Pegou uma subida Não precisa fazer nada Ele vai reduzir Ele mesmo Porque ele vai querer atingir aquele 80km Mesmo que tiver não subida Aí você vai ver Ele está lá em 12 Ele vai baixar para 11 Ele vai baixar para 10 E não precisa... Não precisa interagir Porque ele vai fazer sozinho No piloto automático Depois disso Conforme ele vai atingindo a velocidade Ele vai se trocar sozinho também Atingiu os 80km por hora Tu não precisa nem pisar no freio Dependendo da situação, né? Mas ele atingiu ali Da 80km mais 6km Que é o normal Que está calibrado no Eco Drive Que é esse aqui Você regulou o Eco Drive dele aqui Ele atingiu uma velocidade acima de 80km E ele aciona o freio motor sozinho Deixa eu desligar aqui Para não diminuir o barulho Então Ele diminui o barulho O... A velocidade atingindo acima de 80km Ele aciona o freio motor sozinho Certo? Vai acionar o freio motor sozinho E você vê que vai chegar nos 90km Aí sim Você pode até pisar no freio Pisa no freio E o freio motor é aqui São dois estágios, né? Ele tem que estar Então ser um Dois Dois estágios Ele vai aparecer uma luzinha lá no painel Que está acionado o freio motor No momento Aquela luzinha laranja É o freio motor No momento Que tu pisar no acelerador Ele desaciona o freio motor Se tu quiser interagir aqui também Beleza Aí tu quer desligar o piloto automático Só dá um toque para frente Dá um toquezinho para frente Ele desligou Tu vai agir Da tua forma Tu acelerando Um toque para frente É Não tem erro Só mostra para o pessoal de novo Que eu não tinha pego a parte Para desligar o piloto automático Para desligar o piloto automático Tu dá um toque para cima Nessa mesma alavanca Que rodando Se você jogar para trás Você está ligando o freio motor Se você desligou aqui E dá mais um toque E ele volta Ele está desligando o piloto automático Desliga o piloto automático Beleza? Para ligar Para baixo Para desativar Para desativar Para frente Beleza? Uhum Tranquilo Esse aqui tu sabe Estacionário Quando parar Puxa o estacionário Esse é o freio O manete Que todo mundo chama É o freio da carreta Antigo bigodinho Antigo bigodinho Aqui No caso Se você está em uma subida Você vai arrancar o caminhão Ele tem um auxílio Você aperta esse botão aqui Você engatou a marcha Pode tirar o pé do freio Ele vai ficar parado Ele não deixa voltar para trás No momento que tu acelerou Daí ele desaciona isso aqui E tu pode arrancar tranquilo Arrancou? Desliga Tranquilo Beleza? Aqui esse botão No caso Não vai ser teu caso Que tu vai estar rodando Mas é um botão Para manobra Para tu não ficar acelerando E ele não ficar soqueando O caminhão para frente Para trás Ele dá um auxílio de manobra Esse aqui Esse de cima E o de baixo É para evitar de patinar Certo? Aqui é quando tu está Ó Eu liguei manual Aí ele acende Esse Que diz o power Certo? Não fica aceso Botou o M Ó Apagou a luz Bloqueio de diferencial Né? Situação que ele vai patinar Um lado só Você bloqueia E ele vai patinar Os dois Vai agarrar os dois Ar-condicionado Muito bom Uma pequena dúvida Sobre a questão Aliás uma dica O uso do Do bloqueio diferencial Sempre em linha reta Em linha reta É Para não No momento que tu te posicionou No volante Então aí se tu quiser regular o espelho Tem a regulagem aqui Né? O da direita E o da esquerda Daí tu regula para cima Ou para baixo Né? Os retrovisores aí Tem a opção de você regular ele Né? Aqui ó Ó Você mesmo regula Pegar o melhor ângulo Né? O melhor ângulo Muda a altura Muda a coisa Sempre muda Opções de mensagem aqui Né? Opções de mensagem Daí tem as configurações O volume do rádio Aqui é para atender telefone Se ele estiver Conectado com bluetooth Né? O rádio ali As luzes também Tranquilo? Tranquilo Mais alguma dúvida Que também Que você possa me dar uma ideia E passar para a galera Que querem Né? Acho que a princípio Agora eu tenho que aprender A trabalhar com o Mercedão Não Uma ideia pelo menos Né? De como Como faz para Aqui ele escamotei o volante Também Né? Na altura que você quiser Travou Aperta de novo Volta Trava Não vai esquecer Que esse aqui não tem embreagem Não tem pedal de embreagem Só acelerador e Né? Não tem Não tem pedal de embreagem Esse aqui É só o freio E o acelerador Chão de bofa Né? Esse tem menos trabalho Tem menos trabalho? É Então tá beleza Mais alguma dúvida? A princípio é só Quem sabe futuramente Então galera Para quem Quiser me dar umas dicas também Aí Assistir o vídeo Estou passando Um básico Para o Fabrício Porque ele nunca tocou O Mercedão Eu estou aqui Com a minha humildade Simplicidade Passando Mas eu sei pouco Não sei muito Eu não sou um Master Drive Da Mercedes Eu estou passando O que eu sei Um básico Então Beleza? Não vamos interpretar mal Aí Deve o Fabrício A gente está sempre aprendendo Todo dia está sempre aprendendo Um abraço então Para o meu amigo Anderson Dias Fez uma filmagem também Do caminhão Ficou bacana A gente gostou Baita abração E toda a galera Que curte o canal Viajando com o Kiko Bonese Valeu? Grande abraço Para todo mundo Um abraço galera Um abraço Querem conhecer Tchau 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 Tchau